É um evento festivo que celebra o início das comemorações alusivas aos 70 anos da Câmara Municipal de João Pessoa. Preciso reconhecer o trabalho feito pela mesa diretora, tendo à frente o nosso presidente vereador Marcos Vinícius, que tem dado uma grande demonstração de amor à cidade, resgatando o protagonismo da Câmara Municipal de João Pessoa nos assuntos de interesse de nossa cidade. Marcos tem percorrido o país, convidado personalidades do mundo político, do executivo e legislativo, do mundo jurídico, do mundo científico, para que possam se irmanar, para que possam juntos aplaudir ao nosso lado, ao lado de todos os pessoenses, essa data tão simbólica. De 1947 a 2017, João Pessoa, através da Câmara, faz história e nós não podemos deixar de louvar, de agradecer e de fazer com que essa história não se perca na memória dos pessoenses. Agora, vereador, mudando um pouquinho a pauta, mas continuando na Câmara Municipal de João Pessoa, o presidente, em entrevista agora há pouco, se pronunciou em relação às CPIs que foram protocoladas na casa, no caso tem sete, e já confirmou que uma delas foi arquivada, que é a da Desc. Que avaliação o senhor faz e que tramitação o senhor espera que tenha as outras que estão tramitando na casa? Espero que a Procuradoria Jurídica da Casa possa se debruçar sobre cada uma delas. De minha parte, eu lancei o desafio à bancada de situação. Eu me comprometo a assinar as CPIs apresentadas pela bancada de governo, mas quero ver se o prefeito tem coragem de autorizar algum vereador de sua base a assinar a CPI da Lagoa. A propósito, eu aproveito o instante para perguntar a você, Luciano, por que, Cartacho, você tem tanto medo de uma CPI da Lagoa?